Boa tarde pessoal, estamos aqui no Ferro Velho, Zanola, aqui na cidade de Joinville Olha só a situação da Sissucato aqui Não, esse aqui da frente não, esse aqui da frente é o meu Olha só o sininho ali Todo detonado Olha a sucata que tem lá Pra você que precisa de peças, então vem aqui na cidade de Joinville Espero que tenha gostado desse pequeno vídeo E até o próximo vídeo